Olá, famílias, tudo bem? Meu nome é Flávia, sou diretora aqui do CEMEI SUSELEI e hoje eu estou aqui na escola com a nossa vice-diretora Cíntia para trazer para vocês uma sugestão de brincadeira, especialmente para a semana do brincar. Vocês sabiam que quando a criança brinca, ela também aprende? Pois é, ela aprende a conviver com outras pessoas, com outras crianças, a se expressar quando está brincando, falando, conversando, a explorar os brinquedos, os materiais, a conhecer-se, a participar da brincadeira e propriamente brincar. Esses são os direitos que são garantidos pela nova BMCC. Nós hoje vamos propor uma brincadeira que as crianças gostam muito, é a brincadeira da cabana. Ela é muito legal, principalmente para aqueles dias de chuva ou de frio, que não dá para sair com as crianças do lado de fora, ou mesmo agora, nesse momento de confinamento. Para montar a nossa cabana, nós vamos precisar, eu separei aqui um edredom, mas pode ser um cobertor, um lençol, um tecido. Nós vamos também precisar que nós escolhemos quatro cadeiras. Não precisa ser a cadeira, pode ser uma mesa, pode ser uma parte de sofá, qualquer lugar que vocês possam apoiar esse tecido. A nossa proposta hoje vai ser ouvir histórias dentro da cabana. Então, nós também separamos um boneco e alguns livrinhos de história. Agora nós vamos mostrar para vocês como é que nós vamos fazer essa cabana. Então, primeiro a gente pega o tecido, nós já deixamos aqui prontinhas as cadeiras. Esticar. E aí é legal que a criança também faça junto com os adultos. Quando a criança for maior, pode deixar ela escolher o lugar, ela tentar montar sozinha, porque ela vai experimentando, vai testando as possibilidades dessa nova cabana. Então, nós vamos colocar agora a boneca lá dentro. E aqui a história. Eu vou erguer aqui um pouquinho. O legal da cabana é ficar tudo no escuro. Fica muito legal. Então, a gente entra e aí aproveita. Faz a contação de histórias. Pode contar para a boneca. Pode contar para a mãe, para o pai, para os irmãos. Tenho certeza que as crianças vão se divertir muito. Tchau. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto